Boa tarde, gente! Sábado, 18 de maio. Tá um dia lindo, né? Hoje já fui lá, já arrumei a bicicleta. Olha lá, gente. O Vegas vem cagar aqui na frente. Vocês acreditam? Além de cagar no fundo, caga na frente também da casa, gente do céu. Olha, é difícil. Aqui lá também é marca de mídia, tá vendo? E aí, gente? Comprei uma... o mesmo fertilizante que eu coloco sempre nas minhas plantas. Tinha acabado? Fui lá e comprei de novo. Nossa, por sinal, caro, hein, gente? Pensei que eu tinha pagado uns 15 reais da outra vez. Fui lá comprar ontem 38 reais. Nossa! As coisas aí ficaram caras, né, gente? Tudo que eu vou comprar de novo, assim, pela segunda vez, tá mais caro ainda. Jesus! Ó, esse aqui é ótimo. Tem um outro que também é bom, mas esse aqui é ótimo, gente. Quando eu coloco esse aqui naquele meu livro da Plas, nossa, rapidinho lá, enche de flor mesmo, que esse aqui é pra dar flor. Mas ele é ótimo também, ó. E é o que eu vou colocar agora lá. Aí o Vegas tá lá no quarto, gente, trancado, pra ele não ver eu mexer com fertilizante, né? Porque senão depois ele vai querer lá mexer na terra e aí acaba até ficando doente, né, gente? Deus do livre-guarde. Então, é melhor ele nem ver o que eu tô fazendo pra gente garantir, né? Que ele não vai lá mexer depois, porque ele fica ali no quintal mesmo, né? Ah, igualzinho mesmo. Isso aqui é igualzinho que eu tinha, mesmo tudo, ó. E é ótimo, gente. Vem com o negocinho aqui mesmo, ó. Pra você medir lá. Ótimo. Excelente. Vou abrir e colocar lá mais pra lá. Abri só a metade aqui. E aí... Eu deixo aqui dentro mesmo, ó. Toma cuidado com essas bolinhas, hein, gente? Custei colocar aqui dentro de novo. Vamos lá? Vou colocar naquela ali também, ó. Nessa daqui, ó. Ela tá até bonita, né, gente? Beleza. Beleza. Aqui, gente, as cadeiras aqui, ó. Então, eu trouxe alguém aqui, gente? Então, tá, né? Coloquei ele no chão. Cuidado com as bolinhas, gente. Coloquei ele no chão. E aí... Ai, tá fazendo errado. Não, não, não tô, gente. Já fiz isso de várias outras vezes. E sempre deu certo desse jeito, tá? Eu comprei também pra colocar nessa aqui, que essa aqui tá precisando, gente. Coloquei aqui no fundo também, ó. E aí... Pronto. Coloquei aqui no fundo também, ó. E dá super certo, hein, gente. Vou colocar nessa aqui também. Só que essa aqui, ela dá florzinha só no final do ano. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Prontinho, ó E é assim que eu faço Isso aqui dura bastante, viu gente Dura bastante, bastante Comprei na floricultura R$38,00 Paguei na caixinha Aqui nessa daqui eu não coloquei não Porque essa aqui cresce bastante Mas nessa aqui eu coloquei Igual eu mostrei aí pra vocês Gente E nessas outras aqui também Oi, sol Olha como o sol é lindo, né gente Ai, naquela ali também eu não coloquei Porque aquela dali não precisa não Certo, gente? Então é isso E eu faço tudo isso escondido do cachorro, né? Olha que céu mais lindo, gente Lindo, lindo, lindo Guardo na sacolinha também E longe do cachorro, lógico Aqui nesse quarto ele nem entra aqui Ali tem alguns venenos de rato E aí eu deixo aqui Certo, gente? Pronto, lavei bem minhas mãos E agora eu solto ele aqui, gente Viu? Nem foi lá ver o que eu tava fazendo Tá vendo, gente? É assim Deixa o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Se você tiver cachorro Cuidado, faz escondido dele Porque se ele ver você mexendo na terra Depois ele vai lá Querer ir mexendo na terra também Tchau, gente Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau, até depois Tchau